Bem, pessoal, vamos fazer esse vídeo com mais um relatório da Fiocruz, né? O boletim Infogripe que a gente tem feito uma vez por semana. Apesar da queda significante dos casos de Covid, né? O Covid realmente tem sido uma representação muito baixa dos casos que se internam por infecções de vias eras respiratórias, né? Caiu também os casos de gripe, caíram os casos de vírus eras respiratórios, mas continuam em alta, né? O que a gente vê realmente é uma tendência de queda. Então, cada vez menos a gente vai ver casos de gripe, de Covid e de vírus eras respiratórios. Em ordem de importância, o vírus eras respiratório é mais importante no caso de internação, é o que a gente tem percebido nas últimas semanas, né? Seguido de gripe e logo depois vem Covid. Quando a gente fala em mortes, aí investe um pouquinho, porque a gripe tem muita relevância, depois vem Covid e por último vem o vírus eras respiratório, né? O que o boletim mostra é que realmente é uma tendência de estabilização em queda. Então, parece que o pico passou também dessas doenças, né? Muita gente aqui nos comentários tem colocado, que na última semana eu falei a mesma coisa, e falou, ah, Júlio, o que eu tô vendo o hospital lotado, você também fez vídeo de hospital lotado, né? O que que tá acontecendo? Porque realmente, né, como ainda tem os casos em alta, essa tendência de estabilização pra mudança, pra uma tendência de queda, a gente vai ver nas próximas semanas. Então, não é tão instantâneo quanto o boletim fala de vocês notarem no dia a dia. Realmente, os hospitais de São Paulo estão lotados, né? O próprio sindicato dos hospitais fez um relatório recente que eu fiz vídeo aqui no canal, mostrando isso, né? Super lotação, espera muito grande. Nas emergências, né? Por que nas emergências? Porque muita gente passa mal por causa de gripe e procura atendimento, né? Ainda mais o trauma que a gente viveu de covid, então a pessoa tem medo de estar com o covid, ter alguma coisa mais séria, e acaba indo pra emergência, tá bom? Qualquer novidade eu faço aqui pra vocês, e eu tô continuando fazendo esses vídeos do boletim semanal da Infogripe Fiocruz, e espero que em poucas semanas eu não precise mais eu fazer, porque esse tema não vai ser tão relevante, e a tendência é que isso aconteça. Espero que tenha ajudado, abraço.